Uma luta de 48 segundos resume uma vida? É claro que não. Uma luta de menos de um minuto é apenas um flash, uma foto de uma longa história. Mesmo um filme inteiro, uma série documental ou um programa de incentivo, com quase 14 anos de existência, não conseguem resumir uma vida. A vida de um atleta, que começa muito cedo, aprendendo as primeiras quedas com apenas 4 anos. Quando ela chega aos 25, não serão as quedas a se contar, mas sim o número de maneiras com as quais ela aprendeu a se levantar. Se levantar e caminhar rumo a sonhos como representar o Brasil em uma edição de Jogos Olímpicos. E uma coisa é fato, se levantar com um apoio fica um pouquinho mais fácil. Hoje estreamos o Notícia Boa Paraná, o podcast do governo do estado que vai trazer histórias e personagens do nosso estado que são exemplos e que estão sempre em busca do pódio, independente da área e carreira. E não poderíamos fazê-lo de melhor forma, se não recebendo a nossa judoca curitibana, Natasha Ferreira, que foi a sua primeira Olimpíada em Paris, abraçada por um programa que é faixa preta na arte de promover o nosso esporte, o Geração Olímpica e Paralímpica. Cuja coordenadora, Denise Golfieri, à frente dele desde o comecinho, nos dá também a alegria desse papo. Eu sou Beto Pacheco, eu estou aqui com a Ana Tigrinha, tudo bem Ana? Tudo bem, olá todo mundo. Preparada? Preparada, minha estreia aqui também, estreia no microfone. Que maravilha. E nós vamos conversar com essas duas estrelas do nosso esporte, a Natasha Ferreira e a Denise Golfieri. Tudo bem meninas? Tudo bem, Beto. Tudo certo. E aí Natasha, como é? Vou começar falando com a Natasha, a nossa super atleta que esteve em Paris. Como é que é desembarcar em Paris para participar de Jogos Olímpicos? Eu acho que desembarcar em Paris sempre é uma emoção. Lá é uma cidade espetacular. O judô na França é um esporte nacional lá, então toda vez que eu luto na França é sempre muito especial. E ter a oportunidade de poder lutar nos Jogos Olímpicos lá na França, lá em Paris, em uma cidade tão histórica, tão bonita, com torcedores tão especiais. Para mim foi a vivência de um sonho, né? Foi a vivência de um sonho e foi um sonho muito bonito que eu consegui viver lá. Tudo foi muito especial. A vivência olímpica, ela não se resume aos 48 segundos que eu estive em cima do meu tatame. Infelizmente foi minha participação muito curta. Peguei uma atleta muito dura de início. Campeão olímpica, inclusive. Exato. Campeão olímpica, inclusive. Mas eu acho que a vivência toda completa desde do início do meu ciclo até estar lá em cima do tatame dos Jogos Olímpicos foi uma vivência muito bonita. Sabe qual que é o meu sonho, Ana? É um dia chegar ao ponto de falar toda vez que eu desembarco em Paris. Eu adoraria, não desembarco nenhuma ainda. Toda vez que eu desembarco em Paris é um momento de falar assim. Sensacional. Mas você já vem de um trabalho que começou criancinha, né? No judô e tem todo esse apoio, toda essa retaguarda. É um esporte individual, mas é um esporte por equipes também, que precisa de toda uma preparação anterior e o nosso judô brasileiro tem muito esse destaque. Como que é esse trabalho de preparação mesmo? Esse interior a chegar até Paris? Teve um longo percurso até lá, né? É, a gente sempre fala que o judô é o esporte individual mais coletivo que tem, né? A gente não consegue treinar judô sozinho. A gente precisa de uma equipe de atletas, de uma equipe multiprofissional ali ao nosso redor. Mas ter pessoas com quem contar é sempre muito importante dentro do meu esporte, principalmente, porque apesar dele ser individual, ele não tem como a gente treinar judô sozinho, né? Então, eu acho que ali dentro da sociedade morganal, que é o clube que eu faço parte desde os meus sete anos, é um clube que me abraçou muito, que tem pessoas que fazem parte da minha história junto comigo, que comemoraram muito minha participação lá, estiveram lá comigo. E isso é a minha família, assim, eu passo mais tempo hoje dentro do clube com essas pessoas do que na minha própria casa, né? Então, ter essa preparação, ela é muito dura. Eu ser a única atleta da sociedade morganal hoje, do Paraná, na verdade, né? Do judô que vai, que participou dos Jogos Olímpicos, torna ainda mais especial a gente ser o centro das atenções, querendo não, dentro do clube ali. Então, as pessoas estão ao nosso redor nos ajudando. E aí, se tiver aqui em horário extra, as pessoas iam em horário extra. Então, foi muito, foi muito especial, assim, eu poder ter essa minha segunda família junto comigo ali. Vamos botar Denise na conversa? Tô aqui. A primeira pergunta, eu vou fazer duas logo de cara, Denise. A primeira é, por que que você não está na seleção feminina de handball? Por que que não te convocaram? Que é uma dúvida que eu tenho. Handball. Eu achei que você ia falar do bolo sentado. E como é que foram esses dias, esses últimos meses? Porque eu sei de perto como é que é a salinha ali do Geração Olímpica e Paralímpica, nos últimos dias que antecedem Jogos Olímpicos, a loucura que é, a ansiedade que é. Conta um pouquinho pra gente como é que foi nome a nome dos atletas do programa que foram garantido o vale. E tem mais também, né? Foi a maior delegação do Paraná que foi pra Paraná, pra uma Olimpíada, no caso. Bom, primeiro falando da minha carreira como atleta, que não foi professora, mas foi o que me levou a gostar do esporte. A minha família toda gosta muito do esporte, né? Então, assistia jogos de bosta com meu pai, jogava futebol com a minha mãe, fiz educação física por conta do meu irmão e da minha irmã, que fez faculdade comigo. Então, o esporte sempre teve muito ligado a mim. E aí, quando surgiu essa oportunidade de ir pro Geração Olímpica, eu casei as minhas paixões, que é a gestão esportiva e ver o esporte mesmo acontecer de verdade. E aí, a gente tá aí ao longo já de três ciclos, né? Então, a gente viu o atleta sendo bolsista indo pra Londres, a gente viu o atleta indo pra Rio, que a gente pôde acompanhar de perto, né, Beto? Depois a gente viu mais um crescimento em Tóquio e agora chegamos a Paris com 63 pessoas na delegação, que a gente chama de delegação paranaense, e dessas 63, 42 são bolsistas do programa. E aí a gente tá falando de Jogos Olímpicos e Paralímpicos também, né? E a cada convocação era um grito dentro da sala, né? Eu tenho 14 estagiários que trabalham comigo. O Beto sabe que essa sala é uma sala que respira esporte, né? A gente tá lá pra isso. Tanto que agora as TVs e os computadores ficam ligados aonde os atletas estão. E aí, a cada convocação, a gente foi, primeiro, sabendo o resultado que o programa tava dando, né, pra isso. E, segundo, a satisfação de algumas surpresas também acontecerem no meio do caminho. Atletas que estavam no nosso radar como possível convocação pra Paris e que realmente estiveram lá. Então, foi bem gratificante, assim, participar e surgindo esses nomes. Pra quem não sabe, na sala do Geração Olímpica e Paralímpica, tem alguns quadros, inclusive, dos Jogos, né? O quadro de Tóquio, o quadro da Rio 2016, com os atletas assinam. E no da Rio 2016, inclusive, toda a equipe gestora da época assinou. Então, meu nomezinho, seu nome tá lá. Seu nome tá marcado na história. É, o Beto já foi meu bolsista na área de comunicação. Eu trabalho com bolsistas de pós-graduação que me ajudam a gerenciar o programa em três áreas que eu acho muito importantes pra ajudarem, que são educação física, comunicação e direito. Então, essas pessoas ajudam bastante e eu já planto a sementinha no esporte lá. Falar, ó, entrou aqui, tô plantando a sementinha e regar é com vocês. Mas tem dado certo, os profissionais são bem competentes que trabalham lá com a gente. Eu vejo que a Natasha é um exemplo do que significa a Geração Olímpica e Paralímpica, porque ela começou adolescente, né, Nath? Criança, praticamente. Criança e criança. E é isso, você trabalha com a base mesmo pra pensar nas gerações futuras, nos ciclos futuros olímpicos mesmo. É, a Nath só não participou da primeira edição porque ela não tinha idade. O programa começa a partir de 11 anos. Mas depois de 2012, né, Nath? Ela não furou nenhuma edição, tava lá. E esse programa é o mérito do atleta. O atleta só consegue a vaga pra ser bolsista pelo mérito dele e pelos resultados. Então a gente tá falando aí de 2012 até 2024, ela tendo participado de todas as edições. Começou nas categorias de base do programa, que são aquelas que a gente... Que o atleta tá iniciando a carreira, chegar agora na categoria nacional, depois internacional, esse ano na Olimpo, tendo a convocação dos Jogos, é um orgulho muito grande, porque a gente conhece a Nath desde pequenininha, avançando, né? E, gente, estar nos Jogos de Paris, você é convocado, você é um dos melhores do mundo naquilo que você faz. Então a gente também se sente parte da conquista deles, né? A gente pega essas participações, essas convocações, e a gente toma pro nosso trabalho também, que é o resultado que a gente tem feito. Eu acho que isso que a Denise falou é muito importante a gente salientar, porque são várias categorias de bolsa, né? Então, assim, você tem a categoria lá pros Jogos Escolares, né? Pra categoria dos pequenininhos que são federados, isso vem subindo, categoria dos atletas profissionais, até que chega, como ela falou, no Olimpo, que são as atletas que se classificam, que é uma categoria específica... Pro ano das Olimpíadas. Pro ano das Olimpíadas. Isso. E a gente tava falando de equipe, né? A gente vê que o Geração só acontece com uma equipe muito fortalecida, e a Nath falou do judô, da importância de como um esporte individual, porém coletivo, né? Olhando nesse cenário do judô, o judô sempre foi o dos esportes que mais trouxeram medalhas pro Brasil, e agora eu acho que é o, salvo engano, esporte que o número de medalhas agora é o maior de todos. Sim, sim. E essa, eu acho que foi a Olimpíada que mais medalhas o judô trouxe pra cá. E teve inédito, inclusive, de equipes, né? Você se sente parte disso. Exato. E como é que a comunidade do judô tá recebendo esse momento do judô brasileiro? Bom, primeiro, eu queria, antes de mais nada, agradecer muito a Geração, porque a gente que é atleta, a gente sabe o quanto é difícil, né? A gente ter esses incentivos quando a gente é muito novo. Porque quando a gente chega nos Jogos Olímpicos, aparece muita gente querendo nos incentivar, querendo que o seu nome apareça ali no nosso dia a dia. E o Geração, ele esteve comigo desde que eu tenho 12 anos ali. Então, ele acreditou em mim. Lógico que é pelo meu mérito também, mas é muito importante a gente ter esse apoio, assim, quando a gente é mais novo, pra gente conseguir chegar aonde eu cheguei, que é nos Jogos Olímpicos. E voltando à sua pergunta, né? Como que tá a nossa comunidade do judô? Pô, a gente tá em êxtase, né? A gente sempre foi, desde muitos anos, a gente é o esporte que mais traz medalha olímpica. Desde a Aurelia Miguel. É, a gente é. E não é por acaso, né? A gente treina muito, a gente tem esse espírito de equipe muito forte. E eu gostaria muito de ter conseguido acompanhar a minha equipe agora, nesse por equipes que a gente ficou em terceiro, né? Infelizmente, meu peso não é um peso de equipe. E o Brasil poderia ter inscrito a gente, pra gente ter recebido medalha ali, mas eles optaram por não inscrever. Mas a gente fica em êxtase, né? Acho que essa é a comunidade do judô, a gente é muito unida, a gente tem um milhão de grupos no WhatsApp. Mundiais, às vezes, até. E é sempre uma alegria a gente poder saber que faz parte disso, né? Principalmente eu, assim, a gente... São meus amigos, são as pessoas que eu mais convivo, assim, no meu dia a dia. Por exemplo, ano passado a gente fez 19 viagens internacionais. Uau! Pra competições e treinamentos. Então, a gente passa muito tempo junto. E cada medalha, cada vitória, cada conquista, esse por equipe, pra mim, mesmo estando aqui no Brasil já, foi muito emocionante. Eu chorei quando eles estavam no pódio lá e tudo mais. Então, é realmente uma emoção muito grande. Eu sou muito feliz em poder fazer parte dessa história que é o judô, que é trazer essas medalhas aí pro Brasil. Sensacionante. Ver que você fica emocionada. É, eu lembro. Daqui a pouco eu choro junto. Porque deve ser... Aí eu acompanhei, inclusive, a disputa por equipe. Eu acompanhei todas as lutas, mas a disputa por equipe em especial. E ali naquele final, que tem a roleta, gente. Nossa, que louco, hein? Que peso. Não, foi na emoção. Porque a Ketlin tava ganhando até os últimos 30 segundos de luta pra definir. E aí ela cai, faltando 27 segundos. E aí tem que ir pro sorteio pra ver quem que vai definir a equipe campeã. Nossa, esse momento é muito tempo. E a Rafa foi sensacional, né? Não, caiu no peso certo, né? Caiu no peso certo, caiu no peso certo. O roteirista tava... Nossa, foi uma redenção, né? Foi digno de final de filme ali, né? Foi toda a história dela e, enfim... Maravilhoso mesmo. Eu tenho uma... Eu gostaria de saber como que é esse clima de Olimpíada mesmo, né? Você tava torcendo daqui pela equipe. E como é que é lá dentro? Você consegue acompanhar outras lutas, outros esportes? Como é que funciona isso? É, antes da gente... Antes da gente competir, a gente fica ao máximo tempo focado ali no nosso. Até porque a gente tem a pesada... O judô, né? A gente pesa um dia antes. Então, também é um processo um pouquinho complicado pra gente essa questão da pesagem. Então, a gente... Nossa competição começa uns 3, 4 dias antes, assim, pra ser bem sincero. Mas depois de lutar, eu consegui acompanhar o vôlei de praia. Que era ali pertinho do judô. Infelizmente, só fiquei um dia a mais, né? Depois que eu lutei, então eu não consegui ir muito. Mas a gente pode, sim, assistir outros esportes. A nossa credencial passa em qualquer lugar ali. E eu acho que essa é uma das partes mais legais dos Jogos Olímpicos, né? Eu acho que, em conjunto, em estar na Vila Olímpica, você poder ter contato com absolutamente todos os atletas, os melhores e maiores atletas de qualquer modalidade. A gente poder ter esse acesso aí a qualquer jogo, a qualquer esporte também. Eu acho que é uma... É a parte mais especial dos Jogos Olímpicos, né? A gente que é do esporte, a gente é amante de qualquer esporte. E ter essa sensação olímpica aí, em qualquer lugar, é muito bom. E tem alguém que você seja muito fã, que você encontrou lá? Olha, pra ser bem sincera, a minha maior inspiração hoje, assim, é a Kathleen Quadras, que é do judô. Ela é a primeira mulher medalhista de esportes individuais do Brasil. Então, de todos os esportes individuais, ela é a primeira. E eu tenho a honra de poder dividir a seleção com ela. Então, acho que eu não poderia encontrar e conviver com pessoa melhor do que a minha inspiração, que é a Kequinha. Eu vou até dar um depoimento aqui de Jogos, pra passar a bola pra Denise. A gente teve na Rio 2016, eu estive lá fazendo a cobertura, inclusive aqui pra TV e pra rádio na época, com uma parceria da Secretaria de Esportes aqui com a nossa equipe. E eu lembro que eu assisti a final na Paralimpíada da Bocha Paralímpica. Marcelo, né? E o Marcelo e o Eliseu, eles foram medalhistas de prata, eles perderam a final. E o que aconteceu? Eles foram pra arquibancada pra ver a final seguinte. O que aconteceu na final seguinte? O Brasil ganhou na outra categoria. E o Marcelo, com a medalha de prata no peito, tava do meu lado. E aí o hino, a bandeira subiu e o hino tocou. E aí ele tava com a medalha de prata, que ele tinha ganhado uma luta antes, do meu lado, e cantou o hino. E eu filmei isso, gente. É um negócio, é um momento absolutamente marcante. E eu, aproveitando esse depoimento pessoal, vou jogar pra Denise, porque a gente esteve nas arquibancadas na Rio 2016 juntos. E estivemos juntos na sala, no escritório, no trabalho do dia a dia. É incomparável com a experiência que a Natasha vive, que um atleta vive. Mas estar nos jogos, depois, e acompanhando aquelas pessoas que você trabalhou tanto pra ajudar de alguma maneira, nem que seja com uma pecinha no quebra-cabeça, estar lá, é um momento marcante também, né? Nossa, foi maravilhoso. Eu fui pra Paralimpíada, né, no Rio. Infelizmente, eu não consegui acompanhar todos os nossos bolsistas que estavam competindo, porque era uma loucura, né, a distância entre as competições. Tinha tiro em Duque de Caxi. É, eu fui assistir o tiro, inclusive. Demorei, sei lá, três horas pra chegar lá, mas cheguei. Então, eu pude acompanhar alguns deles. A gente teve os técnicos também, que estavam lá. Então, por mais que os atletas não fossem paranaenses, não definissem o estado do Paraná, o técnico que estava lá era paranaense, era bolsista. E a gente considera o resultado do atleta o resultado do técnico. A Nath sabe que sem técnico não temos atleta, né, Nath? E aí eu consegui assistir algumas coisas. A gente assistiu junto, acho que o Hug, Bincadeira de Rodas. Meu Deus do céu, que foi aquilo. Gente, as cadeiras, elas capotam dentro da quadra. Meu Deus! E eu falava, meu Deus, era o Rafael Hoffman que estava lá. Falei, o Rafael vai se machucar, meu Deus. Mas, enfim. O tiro eu vi o James com o Garlete, né, assisti também. Impressionante uma prova de tiro na carabina que ele atirava. O silêncio que você precisa, todo, né? É sempre na batida do coração, né? Então, assim, consegui acompanhar. Tive que ceder o meu convite da natação para o secretário, que era o único que tinha. Eu não pude ver a Beatriz ser a quinta melhor do mundo, mas eu estava lá, meu coração estava com ela. Então, assim, a gente conhece esses atletas quando eles vêm para o programa. A gente passa a acompanhar os resultados, os treinos, a vida deles, né? Eu costumo dizer que tem atletas que eu conheço, o pai, a mãe, até os bichos de estimação. Porque a gente cria um relacionamento muito legal com eles. Então, foi muito emocionante. E eu me lembro de... Foi cantado parabéns para o Marcelo também. Foi? Foi no aniversário? Ele ganhou a medalha de aniversário. Era aniversário. Nossa, que presente. A arena inteira. A arena inteira cantando parabéns para o Marcelo e ele chorando. Esqueci demais. Então, assim, não tem como você não se emocionar e passa um filme na cabeça da gente de todo o trabalho que a gente fez até chegar ali. E aí é o trabalho do bastidor, do escritório, é o contato com o atleta. A gente ama quando os atletas vão visitar a gente lá na secretaria. A Nath sabe disso. Porque, assim, a gente quer estar perto, né? Porque são nossos ídolos. A gente está aqui por eles, né? E quando ela fala que ela estava na vila com os maiores atletas e tal, ela tem que saber que ela é um desses maiores atletas que estava lá. Pertence a isso. Então, você estava junto com o seu ídolo e você... As crianças que você espelha quando você está trabalhando, está lutando, vão ter a mesma referência que você está tendo agora com os seus ídolos. Então, eu acho isso muito legal, assim. Gente, como é que é o café da manhã no Olimpo? Como assim? Lugar dos deuses. E uvas, sim. Uvas diversas. Ah, teve muita gente que reclamou, né? Do refeitório lá da Vila Olímpica. Eu, particularmente, gostei. Até porque a gente, no Brasil, a gente tinha o refeitório separado, né? A gente podia comer na Vila também. Comida brasileira, muito melhor. Comida brasileira, não. Comida brasileira não tem melhor. Não, não dava para abusar muito. Tinha que cuidar do peso. Não, a comida brasileira não tem comparação, não tem comparação. É a melhor. Denise, você falou uma coisa muito interessante do técnico. E isso também é outro diferencial do Geração Olímpica e Paralímpica, porque vocês apoiam os técnicos. Como que funciona, então, esse apoio mesmo? Por que isso é importante, realmente, para o sucesso do programa? Quando o programa teve seu início, ainda não existia essa bolsa técnico, né? Mas a gente começou a discutir sobre a importância do técnico, quem levava os atletas até nós para a gente conhecer, para apresentar os resultados, era o técnico. E a gente começou a perceber que esses resultados é uma soma, né? São várias pessoas que estão ali que fazem com que o atleta ganhe a medalha, né? E o técnico é a pessoa que está mais próxima do atleta. Então, o resultado do atleta tem muito a ver com o trabalho do técnico. Então, a gente... Como que a gente poderia auxiliar nessa questão também de incentivar os técnicos? E aí, a gente criou duas categorias, né? A primeira categoria a gente chama de técnico formador, que são aqueles professores de educação física que estão nas escolas, que estão começando a identificar seus atletas, principalmente das escolas públicas do Estado, que estão começando a participar dos jogos oficiais e plantando a semente do esporte nesses atletas. E a gente tem uma outra categoria de técnico, que daí já é o técnico que está no alto rendimento, que são os responsáveis para os atletas que já estão de nível nacional, internacional. Então, a gente viu essas duas possibilidades, né? De incentivar quem está lá cuidando da base, que é importantíssimo, a Nath sabe disso, né? Quando está ali criança, ainda adolescente, a formação do caráter, né? O gosto pelo esporte, o entender que o esporte vai ser bom para a vida, começa ali. Então, esse profissional, esse técnico, que é muitas vezes o professor de educação física que está na sala de aula, ele tem muita importância para a gente. Então, a gente não poderia deixar de fora essa questão dos técnicos. E eu me lembro de ter participado de uma discussão, Beto vai lembrar disso também, quando a gente foi para Brasília, que a gente fez um comparativo da nossa Bolsa aqui do Governo do Estado com a Bolsa do Governo Federal. E a Bolsa do Governo Federal não tinha, até então, atendimento a técnicos. Eu nem sei se tem, mas eu me lembro que nessa discussão lá, o coordenador, na época, que era o Mosia, até falou, nossa, muito interessante, vamos tentar levar isso para a discussão aqui no Ministério, mas, infelizmente, acho que não teve resultado. Mas eu acho de suma importância. A gente teve outros estados que estiveram aqui para conhecer qual era o formato, como que a gente conseguia e tal. E todos os estados que estiveram aqui, a gente fez um pedido para que fosse dada também a oportunidade do técnico receber a Bolsa. Tem outro detalhe. Quanto que foi investido até agora? Quantos atletas, mais ou menos, já passaram? Atletas e técnicos já passaram? E destacaram também o apoio da Copel, que é a patrocinadora do programa. A Copel é a nossa energia. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um carro laranja também. Então, está tudo certo. A Copel é a nossa apoiadora desde o começo. Nos dois primeiros anos, ela não era a patrocinadora exclusiva, mas depois ela entendeu que a gente precisava de um aporte seguro e que todos os anos estivesse lá conosco. Então, a partir de 2013, ela passou a ser a patrocinadora exclusiva. Até esse momento, em todas essas edições, foram 13 edições até agora, a gente fez 15 mil atendimentos. Por que a gente fala atendimentos? Porque os atletas se repetem. Então, se eu for considerar quantos atletas, o número fica um pouquinho inferior. A Natasha que diga, né? A Natasha, por exemplo, é uma pessoa e teve 14 atendimentos. Entre atletas, técnicos, equipe administrativa e o kit de identidade visual que a gente fornece para os atletas, a gente já chegou perto de 60 milhões em todas essas edições. Então, dá em torno de 5 milhões e meio por ano. E tem sido, ganhado prêmios com esse resultado, a importância desse programa, tem sido referência. A gente fez um estudo que foi feito pelos acadêmicos da Federal, onde mostra que a geração olímpica ainda é o maior programa de incentivo quando você fala que está cuidando da base até o alto rendimento. Então, isso é um orgulho para nós, né? Ter o apoio do governo do Estado, que melhorou esse programa cada ano. Ter o apoio fundamental da Copel, porque sem esse recurso, se a gente tivesse que ficar procurando esse recurso um pouquinho em cada lugar, seria mais difícil. Então, a importância é a soma de todos esses fatores que a gente está vendo atletas chegando nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que é para isso que o programa existe, né? Fomentar a carreira dele até ele fazer parte da seleção brasileira e nos presentear aí com convocações nos Jogos Olímpicos. Eu acho que é muito importante para conseguir manter a gente atleta aqui no Paraná também, né? Porque a gente sabe que o Paraná não é o maior polo de esporte do Brasil, que se concentra em São Paulo, o judô pelo menos se concentra em São Paulo, Minas, tênis e Rio Grande do Sul, que é o Sojipo. Isso foi um dos pontos muito importantes que conseguiram me manter aqui no Paraná. E eu acho que a gente conseguir, quanto mais atletas de diversas modalidades, conseguir se manter perto da família, se manter aqui no Paraná com esse aporte financeiro, eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem, assim, porque você tem que ser muito feliz enquanto você faz o seu esporte. E você estar perto da sua família é um ponto que é um dos mais importantes na minha concepção, assim. E acho que você tocou num ponto bem importante pela sua história também. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, que você resolveu ficar no Paraná, você é a única que ficou mesmo aqui. Porque você tem um filho que você adotou, bebezinho praticamente, com um pouco mais de um ano. Conta um pouco disso e ele foi com você lá para Paris também, ele foi torcer por você. Como é que foi tudo isso? É, eu adotei meu filho quando eu tinha 18 anos, né? Ele tinha um ano. Ele era filho da minha irmã e, por diversos motivos de saúde, eu tive que adotá-lo na época. E consegui ter ele, ele está com 8 anos hoje, consegui ter ele comigo lá em Paris e poder proporcionar essa experiência para ele lá, que ainda está lá. Eu acho que foi a minha maior alegria desses Jogos Olímpicos. Além da minha convocação, além de eu estar lá realizando o meu sonho, eu também estava conseguindo proporcionar isso para ele, que se ele não estivesse com a gente, né? Ele não... Eu tenho certeza que ele nunca conseguiria ter isso. E ele está muito feliz, né? Ele, nossa, ele torceu muito, assim, foi muito bom, muito... Uma alegria muito grande ver ele torcendo muito, assim. E ele falou que a melhor coisa de Paris para ele foi ter assistido os Jogos Olímpicos. E ele fez muitas coisas em Paris, assim. Ele foi na torre, ele subiu na torre. Acho que ele foi em todos os pontos turísticos. Ele fez tudo o que ele podia ter feito lá em Paris. E mesmo assim, a coisa que ele mais gostou foi torcer. Então, eu acho que isso, para mim, aumentou ainda mais a minha felicidade de poder ter ele ali pertinho. E ele já está no judô também? Já, já. Ele ama fazer judô. Sinceramente, eu não sei se eu queria que ele fosse atleta, mas eu ia dar muito sofrida. Mas ele já ama fazer isso. Aí ele vai seguir o sonho que ele quiser, né? Eu só vou apoiar. O legal é ele na escola falando... Sabe a minha mãe? É. Sabe os Jogos Olímpicos? Eu sou uma das melhores do mundo. Eu vou falar nos Jogos Olímpicos. Pois é, vou contar a história da minha mãe. A redação de quando ele voltar de férias. O que você fez? Ah, eu fui ver minha mãe nas Olimpíadas. Ah, você foi passear? Não, eu fui ver minha mãe competir mesmo. E ele está passeando por lá? Ficou lá passeando? Ele ficou lá passeando. Ele foi para Londres agora. Ele ficou ter período em Paris. Agora ele está passando período em Londres, passeando. E acho que no final dessa semana ele já está voltando. Com a mãe que tem, com as alegrias que presenciou, né? E com essas possibilidades, não tem como ele escapar do judô. Não tem, né? Não tem como, né? Eu lembro que quando eu assisti os Jogos Olímpicos no Rio. E vi a Rafaela ser campeã. Lógico, aqui no Rio a gente tinha uma torcida especial. Que eram os brasileiros, assim, né? Mas eu lembro que escutar o hino nacional brasileiro, assim. E ela em cima do pódio, para mim... Eu acho que foi naquele momento que eu tive a certeza de que eu queria viver isso um dia. E eu acho que para o Enzo talvez não seja diferente, né? Não sei como ele vai levar. Ele é muito novinho, né? Não sei como ele vai levar essa experiência aí para o resto da vida dele. Mas eu tenho certeza que sempre vai ser um momento especial, assim. Independente do que ele queira ser quando ele estiver grande. Mas quando você tinha a idade do Enzo, você já estava competindo, né? Já estava no judô? Já, já. Já lutava, judô, já competia. Sinceramente, eu não sei o que eu pensava. Não sei se eu queria lutar os Jogos Olímpicos ou não. Eu acho que eu nem sabia o que eram os Jogos Olímpicos com essa idade, para ser bem sincera. Porque a gente, quando a criança, a gente não tinha tanta internet. Eu sei que eu não sou tão velha, assim. Mas a gente não tinha tanto acesso à internet que nem a gente tem hoje. Que as Olimpíadas é tão globalizada, né? Como está sendo essa, eu acho que essa está sendo uma das maiores, assim, nas redes sociais. Então, eu acho que eu nem sabia o que eram os Jogos Olímpicos. E eu acho que ele ter essa ciência, ter... Eu não sei se ele sabe o quão é importante os Jogos Olímpicos. Mas ele sabe que é muito difícil estar lá, porque ele conviveu todo esse processo comigo. E ele vai valorizar muito o esporte, isso eu tenho certeza absoluta. Eu não posso deixar passar uma pergunta? Já que nós falamos de técnicos, o Brasil tem 250 milhões de técnicos, né? E agora o Brasil é especialista em judô. Dinástica. Dinástica. Canoagem. Canoagem. Tudo, tudo. Eu continuo na função de torcedor. Mas, assim, uma das coisas que aconteceram no judô esse ano foi muito o questionamento relacionado à questão do shido, né? Da punição. Que o esporte... Eu lembro, né? Porque a Nath não tinha nem nascido ainda. Tinha um kokai yuko ainda. Pô, eu lutei com o kokai yuko. Lutei, lutei. E hoje a forma de pontuação mudou bastante. Isso é uma coisa que vocês conversam, assim? Porque nas redes sociais o povo ficou maluco, às vezes, com os resultados, né? Em especial para os brasileiros. Sim, lógico. É uma coisa que a gente conversa. E não só conversa, é uma coisa que a gente treina também, né? Então, a gente treina induzir punições. A gente treina não tomar punições. Isso faz parte do nosso treinamento. Mas o jeito que as regras estão hoje no judô está bem complicado. Até para a gente que entende muito o judô. Eu estava até conversando com as meninas ali fora antes da gente começar. Que nem eu estou entendendo direito, assim. Então, assim, lógico que tem. A maioria das regras a gente compreende. Mas tem várias que elas são aplicadas de uma forma em um momento. E aí, no mesmo lance depois, elas são aplicadas de outra forma. Porque a interpretação do árbitro é diferente. Então, para a gente está bem complicado. A gente espera que após esses Jogos Olímpicos sempre tenha uma mudança de regras, né? Todo ciclo olímpico. Eles tentam manter pelo menos o ciclo ali, mais ou menos, com as mesmas regras. Para a gente conseguir se adaptar. Mas a gente espera que tenha realmente uma mudança muito grande. Depois que passar agora os Jogos Olímpicos de Paris. Porque está bem complicado até para a gente que é judó. Que imagino para quem não entende, né? Do judô. Então, tem que ser relativamente fácil do telespectador conseguir compreender o nosso esporte. Até para ele conseguir ter um alcance melhor. E está ruim. Está ruim. Essa é a palavra. Não tem outra palavra. Está ruim. Então, os especialistas da televisão brasileira... Não estão errados. 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 Ah, e uma outra coisa que eu queria também aproveitar. A gente está indo meio que para o fim do nosso papo aqui. Mas a gente falou bastante de judô. Citamos várias questões aí do programa passado. Mas continua. Tem equipe competindo. Tem. Em Paris. Por exemplo, a equipe de ginástica rítmica do Geração Olímpica. Está que está, né? Está que está. A expectativa. A concentração de atletas nesse grupo da ginástica está grande, né? De atletas aqui. Tanto que são do Paraná quanto do programa. A gente tem, sim, possibilidade de medalhas. Estamos torcendo muito por isso. A gente tem outras modalidades acontecendo também, né? A última que a gente vai acompanhar é o Pentáculo, com a Isa Abreu. E que esporte esse? É. Meu Deus. Cinco esportes em um. Eu não consigo nem treinar muito direito. Ela tem cinco técnicos diferentes, né? Eu não dou conta de ir na academia. Quanto mais. Então, a gente tem atletismo também, que vai acontecer. A canoagem com o Wagner Souta e com a... Ana Vergutes. Ana Paula Vergutes. Então, a gente ainda tem vários bolsistas lá competindo. E a gente tem publicado nas nossas redes os horários para chamar a torcida também para eles, né? A gente fez a torcida também da Nath. Faz diferença, faz diferença. A gente fica fazendo isso lá. A gente usa o Instagram do programa para isso. É esse o momento, né? O momento deles. E estou na expectativa de mais medalhas para o programa. Já temos uma medalha olímpica. Em Tóquio, a gente não teve medalha olímpica. Só a paralímpica, né? Na Júlia, né? Então, esse ano, a gente já está... Já saímos na vantagem. E aí, vai terminar os Jogos Olímpicos. A gente vai ter uma folguinha aí de 10, 15 dias. E a loucura começa de novo nos Jogos Paralímpicos, né? E aí, o Paraná arrebenta, né? O Brasil arrebenta e o Paraná também, né? A expectativa está grande também, né? A gente conta com surpresas no decorrer do caminho. A gente sempre tem surpresas, boas surpresas. Mas a expectativa é grande por medalhas. Eu só quero mais que nove. Porque Tóquio foi nove, então, acho que a gente pode... O Marcelo da Bocha, que eu citei há pouco, quando ele voltou da Paralimpíada, eu desafiei ele para uma partida. Eu e André Molinda. Corajoso, né? Desafiamos, e a aposta era uma jaqueta que eu tinha do Geração Olímpica contra a medalha dele. É, oi! Bom, foi 10 a 0. Perdemos de 10 a 0. Mas foi muito legal. Achei muito justa essa aposta aí. Ele garantiu, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele achou que ele estava fazendo. E a gente putei também em esgrima e cadeira de rodas. Nós dois. Eu consegui fazer um ponto. Eu fiquei uma semana com dor nas costas, no braço. E você acha que é só ali, né? Exato. Não, e a esgrima e cadeira de rodas, o atleta é amarrado na cadeira. Ele é preso na cadeira. Porque ele pode cair. Meu Deus. E a gente ficava naquela situação, meu Deus do céu. Queria usar a perna e tal. Eu fiz uma vez de rugby. Eu fiz uma vivência de rugby uma vez de cadeira de rodas. Nossa. Nossa, muito legal. Eles caem da cadeira, né? Sim, nossa. Não sei como. E eles conseguem se levantar sozinho, né? Levantar sozinho. Os Jogos Paralímpicos é uma das experiências mais incríveis. Você está dentro do Zark. Para mim foi também. O Jogo Paralímpico é um momento muito legal. E com pessoas incríveis. E grandes competidores. Grandes resultados. É fabuloso. Então vamos ficar de olho também nos Jogos Paralímpicos. Para fechar, dona Nath. E agora? Quais são os projetos? A gente vai descansar um pouco. Já está treinando. O Los Angeles está logo ali. Agora é o projeto Los Angeles. Estou um pouquinho de férias, sim. E aí vou tirar um tempinho aí. Mas, apesar das minhas férias, eu continuo treinando. A gente... Pré-Jogos Olímpicos eu estava fazendo dois, três treinos diários aí. Não posso simplesmente voltar e parar de treinar. Porque não faria bem para mim. Não faria bem para a minha mente, para nada. Mas, logo voltaremos aos treinos. Acho que esse ano ainda vou lutar. Não sei quais competições ainda. Provavelmente em outubro eu lute mundial militar. E aí, demais competições ali dentro do circuito mesmo. Mas, agora estou um pouquinho de férias. Merece, né? Merece disso. Três aninhos aí treinando a fio para os Jogos de Paris. Mas, esse ano ainda já começamos o projeto Los Angeles 2028. Que estaremos lá. Tenho certeza que eu vou fazer. de tudo para estar e fazer uma história um pouquinho diferente do que o Rio de Paris, que é trazer a minha medalha. A gente está muito na torcida. Sua história já é linda, Nath. A gente acredita. Não se preocupa com isso, não. Você é a nossa medalha. É. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ana, foi legal, né? Foi bem legal. Primeira experiência e, olha, saímos bem todos nós. Estreou bem. Estreamos bem, com certeza. Mas são pessoas incríveis que estão juntos aqui. Muita história boa. Valeu, Denise. Obrigada pelo convite. Mais uma vez, uma honra participar do primeiro. Nath. Com certeza. Que bom que deu certo de a gente estar aqui. Que bom. E estamos aí. Precisando. Valeu, Natália. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Foi uma honra estar aqui. sempre que quiser. Só mandar um alô ali que a gente vem. Com certeza. É sempre uma honra poder contar minha história. Poder falar um pouquinho aí também do Geração. E a gente está tudo junto aqui. Que a gente é uma equipe, né? Geração faz parte da minha equipe também. Por isso que eu choro, gente. Não tem como. Não tem como. Não tem como. É isso aí, pessoal. Esse foi o Notícia Boa Paraná. Já sabe, né? Ativa o sininho. Segue a gente. Compartilha. Porque é a maneira que a gente pode, semanalmente, trazer as melhores histórias que acontecem aqui no nosso estado. E tem muita história que vai vir por aí ainda. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.